Mais uma obra, como toda semana a gente pega uma obra daquela coleção Vinha de Luz Psicografia de Chico Xavier, autor Emmanuel Hoje nós vamos ver o livro do livro Caminho, Verdade e Vida No programa Página Aberta O segundo comentário de Emmanuel com o nome Segue-me, eu Segue-me tu Então, meus irmãos Queiroz, nossa esposa Mari Lourdes E todos vocês internautas que estão conosco nesse momento Vamos estudar mais uma belíssima obra, mais uma belíssima oportunidade trazida por nós Pelas mãos bem-fazejas de Francisco Cândido Xavier Pelo bem-feitor Emmanuel Então vamos lá, Mari Lourdes, Caminho, Verdade e Vida Segue-me tu Boa noite a todos e todas Hoje estamos aqui numa reflexão muito interessante, como sempre Emmanuel nos traz E o ponto que ele pega hoje está no Evangelho de João, que é o capítulo 21 e o ponto específico é o 22 Isso é uma conversa que ele está tendo com Pedro E aquela famosa conversa em que Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele ama Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E no decorrer dessa conversa, chega um momento em que Pedro vai, pergunta a Jesus sobre um outro discípulo E aí Jesus, numa frase muito profunda, diz Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu Pedro estava querendo saber de Jesus o que Jesus achava do outro discípulo Quer dizer, estava preocupado Estava preocupado E esse, o que será dele? Estava preocupado com a vida ali É coisa que a gente não faz É coisa que a gente não se incomoda Por isso que a gente tem uma vida tão maravilhosa Tão na nossa, né? Exatamente Então nós vamos conversar sobre esse olhar de Emmanuel Nessa frase, vou repetir Se eu quero que ele fique até que eu venha O que te importa a ti? Segue-me tu Então Cristo está perguntando a gente, né? O que te importa com a vida ali? A lei Segue-me tu E aí Emmanuel começa trazendo o seguinte Nas comunidades de trabalho cristão Muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados Com a tarefa conferida a outros irmãos de luta É justo examinar, entretanto Como se elevaria o mundo Se cada homem cuidasse de sua parte Nos deveres comuns Com perfeição e sinceridade E aí Emmanuel traz justamente Não fora, mas dentro do trabalho cristão Como muitas vezes Dentro daqueles seguidores do Cristo É observado companheiros preocupados Não com a sua tarefa Não com o que lhe cabe, né? Mais preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta E é justamente isso que Emmanuel vai examinar Se cada um de nós Estivéssemos realmente Não preocupados Mas ocupados Com aquilo que nos cabe Porque até a palavra pré-ocupação A gente se pré-ocupa Ou seja Se ocupa de algo antecipado Então se cada um estiver ocupado Vivendo o seu momento Vivendo aqui e agora No que lhe cabe realizar Olha só O mundo O que como se elevaria o mundo Se cada um cuidasse de sua parte Dos deveres comuns Com a perfeição E sinceridade Haveria tempo para a gente olhar o trabalho ou outro? Ou Perder essa energia, né? Perder a oportunidade Ter justamente Até um Lapsos Que não nos deixam discernir adequadamente Sim, porque quando a gente abre esse campo Para O incômodo No sentido de Ventilar sobre a vida alheia Eu acabo perdendo realmente Muitas oportunidades Não é isso, Mero? E muito Dever vai deixando de ser feito A nossa parte muitas vezes fica incompleta Isso em todo o campo Aquele Aquele indivíduo no trabalho Que muitas vezes deixa De ensinar o dever A um colega que está chegando Ou que está Com medo De ser substituído Com medo De que o outro faça Melhor E seja destacado E com isso Ganhe destaque Em detrimento Da posição dele Na empresa No emprego O que denota Uma insegurança Muito grande Não é verdade? O que denota Uma falta De posicionamento E de fé Perante A ação desenvolvida De uma forma Muito Muito Evidente Não é isso? Exatamente E aí Emmanuel Continua falando Algum De nossos Amigos Foi convocado Para obrigações Diferentes Confortêmulo Com a legítima Compreensão Confortêmulo Ou seja Emmanuel Está nos convidando A receber Bem A dar atenção A fortalecer Com estímulo Aquele caminhar Aquela escolha Aquela oportunidade Que o nosso colega De chegar E ser bem-vindo E ser bem-acolhido Não é? Porque de intrigas E brigas A gente já Infelizmente Está um pouco saturado E a gente Infelizmente A gente vê muito isso Nos grupos De desenvolvimento E estudo Mediúnico Infelizmente Muitos grupos Acabam Deixando Muitas vezes O trabalho Em desequilíbrio Justamente Por esse tipo De comportamento Não é? O Querer Ser o centro Das atenções E isso É muito delicado Porque toda vez Que a gente anda Buscando Ser o centro Das atenções A gente está Evidenciando Coisas dentro De nós Que ao contrário Precisam de observação Para serem Minimizadas Entendidas Entendidas Compreendidas Aceitas E minimizadas E é interessante No mesmo ponto Mas eu Pela minha experiência Eu vou ter um olhar Diferente E o outro Vai ter um olhar Diferente Do meu Muitas vezes A experiência Que esse outro Possa trazer Vai Possa favorecer O trabalho Mas como nós Estamos sempre Voltados Para a nossa Concepção Para o nosso olhar Nós não Às vezes Compreendemos Dessa diferença E aí Nós Precisamos Ter muito cuidado Porque Emmanuel Vai justamente Trazendo No ponto Seguinte Que às vezes Surgem Um deles Modificar Modificando Modificado Ao nosso olhar É justamente isso Se é diferente Vai estar Diferente Da nossa Concepção Às vezes De olhar Há cooperadores Que o acusam Muitos O consideram Portadores De perigosas Tentações Movimentam-se Comentários E julgamentos A prece Quem penetrará Porém O campo Das causas Estaríamos Na elevada Condição Daquele Que pode Analisar Um acontecimento Através De todos Os ângulos Talvez O que pareça Queda Onde Defecção Vários pontos Fazendo Esse parâmetro Entre Jesus E essa atualidade Dos dias Atuais E aí Joana Num ponto Num capítulo Chamado Jesus Jesus e tolerância Ela começa a trazer Que em termos De uma psicologia Profunda A questão Do julgamento Das faltas Alheias Constitui Um grave Cometimento De desumanidade Em relação Aquele que é O problema É que Muitas vezes A gente Começa A olhar O que o outro E julgar Que está errado Diante do que A gente acha O que a gente Faria Dentro da nossa Concepção Porque como a gente Vê nesse sentido Mais amplo Da caridade O caminho Para dar compreensão Para que se chegar A compaixão Ao perdão Compaixão E perdão Porque é muito É muito fácil A gente sabe Na teoria Falar de elucidações E de teses Maravilhosas Como essa Mas só aquele Que vivencia Que internaliza As questões Morais Profundas Que a gente Está estudando aqui É que são capazes Verdadeiramente De perdoar De compreender E de ter compaixão Porque isso É muito profundo Principalmente Quando A violência Quando a circunstância Desfavorável Ela nos acomete A existência Ela chega perto de nós Nos desfavorecendo Aí Nós somos levados Pelo caminho Da raiva Pelo caminho Da vingança A querer A desforra E quantos E quantos E quantos Gritam Quero justiça Mas é um querer De justiça Com uma raiva Tão grande Dentro de si Como quem diz Você me feriu Agora eu quero Vê-lo ferido É por aí É por aí A justiça Que a gente Inclama Nos aspectos Circunstanciais E a gente vê E muitas pessoas Acionam Verdadeiramente O poder judiciário Buscando Essa desforra Essa desforra Esse ganho Material Ou oportuno Daquele momento Daquela situação Para que Literalmente O seu ego Esteja a gargalhar Em detrimento Da resposta Que o outro Vai receber Da situação Ou do julgar E isso é muito sério Eu me lembro Muita vez Uma vez Que Chico Em muitas Das suas Maravilhosas Maravilhosos Exemplos Que ele deixou Para todos nós Né Quem Do trabalho De assistência Que ele fazia Né Que ele sempre fez E na distribuição Do pão Da sopa E da cesta básica Que ele fazia Quantas e quantas Vezes Não chegava O indivíduo Pertinho Dele E dizia Chico 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 Fulano Está na fila De novo Ele já recebeu Chico E Chico Dizia Meu filho Porque ele Precisa mais Do que os outros Olha bem O que é que eu faria O que é que você faria Ei neguinho Já foi Já foi Deixa para o outro agora É lógico Que em muitas situações Você não tem abundância Para dar para todos Né Mas o jeito De a gente Se expressar O jeito De a gente Chegar no outro Não é muitas vezes Um jeito de compaixão De amor É verdade É um jeito mesmo De agressão E isso é Preponderante A gente observar Para que a gente Possa estar Na vigilância Do bom senso De desenvolver O nosso senso crístico Né O nosso olhar Com olhos de ver O nosso ouvir Com ouvidos de ouvir Porque isso é Na profundidade Isso é no pensar E no sentir Como se o outro Fosse também Uma extensão minha E em suma Ele é uma extensão minha Ele é O meu irmão Criado na mesma energia Na mesma circunstância Simples e ignorante Como eu Passivo de erros E acertos Como eu também sou Né Quando a gente Começa a ponderar Mais essas coisas Quando a gente Começa A pensar Mais Nesse Nesse caminhar Com essas Circunstâncias A nossa vida Ela começa A ser Modificada Agora é lógico Em um sentido Progressivo Uns mais lentos Outros mais Apressadamente Mas o importante É a senda Do Cristo A observância Dele Orai E vigiai Sempre Não é isso Né? Isso Desculpa Eu estou um pouco Resfriada O nariz Está irritando um pouco Mas veja só E Joana Continua Aqui No texto Jesus e atualidades Falando Justamente Um outro ponto Que ela diz o seguinte Toda contribuição De impiedade Mediando julgamentos Arbitrários Gera por sua vez Mecanismos De futura aflição Para o aposador Ele próprio Uma consciência Sobre o peso De vários problemas Porque no momento Em que eu me Me coloco Num lugar De ficar Olhando Para o outro Me preocupando Não muito De ajudar Mas no intuito De julgar A atividade A forma Do outro Fazer Eu vou Entrando também No mecanismo De descompensação Né? Porque eu vou Gastando Nível Tamanho De energia Me preocupando De forma Equivocada Né? Como o outro O que é que isso Vai trazendo para mim? E Joana Vai dizendo o seguinte Que A tolerância Em razão Disso Esse julgamento Das ações Que considerem Corretas No seu próximo Realiza um fenômeno De projeção Da sua sombra Em forma De auto Justificação Que não consegue Libertá-lo Do impositivo Das suas próprias Amazéas Porque o texto Esse texto Também é interessante A gente observar O que é Essa projeção No momento em que Eu vejo no outro Algo que eu Posso identificar Como uma dificuldade No outro E eu torno A julgá-lo Eu tenho a iniciativa De julgá-lo E de apontá-lo Essa minha Inquietação interna Está sendo justamente Nesse momento Projetada No outro Algo que em mim Não está sendo Resolvido Algo em mim Que eu não quero Ainda aceitar Mas que eu já vejo No outro Sendo executado Aquilo me inquieta Porque De alguma forma Em algum nível Eu compreendo Que Aqui não é certo Dentro de mim E aí eu passo A julgar o outro Como ela diz aqui É uma projeção Da minha sombra Em forma de Autojustificação Como se eu dissesse Está vendo O que o outro está fazendo Está fazendo pior Do que eu faria Isso de forma Logicamente Que o pensamento Ele não vem Não vem tão Certeiro Assim Mas aí ela diz Essa autojustificação Que não consegue Libertá-lo Do impositivo Das suas próprias Amazetas Então toda vez Que a gente tiver Um ponto De julgar o outro De uma forma Que vai além Do auxílio E da tolerância Fiquemos atentos Porque ela diz A tolerância Em razão disso A todo se impõe Como terapia Pessoal e fraterna Compreendendo As dificuldades Do caído Enquanto Lhe estende Mãos generosas Para sorrir Então eu posso Até identificar Que o outro Está fazendo Alguma coisa Que eu Considero Equivocada Se eu realmente Estiver com Intuito Fraterno Eu irei Auxiliar Eu irei Ajudá-lo Eu irei Estender Mãos generosas Para dizer Ô amigo Você não está conseguindo Se você quiser Ajuda Eu já fiz Esse tipo De trabalho Então Eu tenho um pouquinho De experiência Pode contar comigo Então Você está se dispondo A auxiliar Se o outro Vai aceitar A sua indicação Se o outro Vai aceitar A sua mão generosa Aí não está Com você Mas se você Compreende Que aquele irmão Da sua casa Do seu trabalho Da sua instituição Religiosa Está fazendo algo Que você considera Que não está Tão correto O nosso dever Auxiliar E não julgar Quando estamos Quando estamos No lugar De julgar Como disse Joana Nós vamos Estar Despreendendo Uma energia Desnecessária E muitas vezes Até Trazendo uma consequência Aflitiva Para nós Porque nós Não vamos auxiliar Vamos pelo contrário Evidenciar A dificuldade Do outro E muito além E vamos entrar No conflito interno Porque o que eu estou vendo E apontando o outro É um pouco de mim mesmo E a gente vê Nós somos seres Espirituais Num planeta Que há pouco Está adentrando Para um momento De regeneração Para um despertar Numa circunstância Um pouquinho mais valorável Então a nossa maturidade Espiritual Ela é ainda Bastante rudimentar Então por que eu digo isso? Porque Concluímos Que a gente Nesse sentido A gente tem mais dificuldade Para penetrar No âmago Dos conhecimentos Superiores Da razão Das circunstâncias Dos porquês Das situações E dos momentos E essa limitação Faz a gente Julgar indevidamente Faz a gente Pensar E se Desmotivar Ficar com a influência Tal Que o pessimismo Acaba tomando conta Da gente Infelizmente A gente vê muito Isso por aí O nosso planeta Ele vive Um momento Numa expectativa De um De uma verdadeira De um momento De dores mesmo O extertor Dos partos A gente ouve isso Constantemente A mudança Ela não se concretiza Sem dificuldade Sem dificuldade Por quê? Porque a oportunidade Quando é dada Para a pessoa Mostrar serviço Quando é Pelas vias Da evolução espiritual Da superioridade Dos maiores Que governam A nossa existência Aqui no orbe Essa oportunidade Não é dada Para um Ou outro Ela é dada De forma oportuna Para todos E quando eu digo Todos São os bilhões De seres espirituais E encarnados Ou desencarnados Que compõem A atmosfera Geral do globo Gente Vocês sabem O que é isso? São sete bilhões De seres Encarnados Em média E três Ou quatro Vezes Mais Esse número Em termos De números Espirituais É como Eu ouvi uma vez De forma alegórica Lógico Literalmente As portas Do inferno Foi aberta E uma enxurrada De seres Vieram à tona Mas não Com o propósito De Quebrar De dificultar Não De ser dada A oportunidade De ser Do indivíduo Poder mostrar Um posicionamento Diferente Uma postura Uma alegação Uma necessidade De querer mudar Isso é misericórdia Isso é amor Isso é justiça divina Não é isso? Então é lógico Que dentro de uma circunstância Como essa A gente vê Muito mais Perturbação Aparentemente Num ambiente Tanto da psicosfera material Como da psicosfera espiritual Mas aquele Que caminha Pelos rumos Que a doutrina espírita Nos dá Gente É um livro Tão claro Que eu sou capaz De dentro Do escuro Lê-lo sem dificuldade Porque são rumos Mais do que providenciais Mais do que oportunos E claros Não é? Então Isso me faz Evidenciar Em mim Uma fé Robusta Para um testemunho Mais Evidente Ajudando Com a minha Atitude Mental Positiva Todos os seres Que estão Querendo A mudança E querendo A transformação Da Terra Trazer Verdadeiramente O mundo O reino Dos céus Para De dentro De nós Para o ambiente Porque não vai ser Do ambiente Para dentro De nós A gente tem que Abrir isso Não é? O reino dos céus Não será de fora Para dentro Ele tem que ser Construído De dentro Para fora E sem o testemunho Desses poucos Escolhidos A coisa Fica mais difícil Não é? E aí A realidade Né? Que a gente Daí a nossa dificuldade É bem interessante Que desde a época De Aristóteles Né? Olha que já faz séculos Né? Nós somos Acostumados A pensar De uma forma Dicotômica O que é que ele Dizia isso? Né? Ou seja É feito Um computador Um sistema binário Que tem zero ou um Certo Errado Justo Injusto Injusto Preto Branco E etc Ou seja É uma visão Circunscrita Limitada De um mundo Que nesse sentido Nos faz raciocinar Pelos extremos E desde quando O caminhar Pelos extremos Nos dá equilíbrio Em alguma coisa Né? Não é? Então Com Jesus O aprendizado Gente É totalmente Diferente É um mundo De possibilidades E de ganhos É sorrir É sorrir Diante Das circunstâncias Difíceis É levantar A cabeça E dizer Não Mesmo Que a circunstância Lhe imponha Pena de morte Então é algo Muito forte Mas é algo Com convicção Com fé Com ligação Mesmo Com a possibilidade Divina E Joana Ela Continua Dizendo que Jesus sempre foi Ele sempre foi Severo Na educação De julgadores Da conduta ilheia Né? Ele sempre Trouxe o que? O que é Nessa fala de Joana Ser severo? Jesus sempre Fez a pergunta Na posição contrária Chegavam pra ele Senhor Olha essa pessoa Como um caso Tão conhecido Foi pego Em adultério E a lei diz Que ela tem que Ser apedrejada Aí Jesus Vai justamente E faz uma questão Profunda É ter a primeira pedra Que ele não tiver pecado Ou seja Analise-se Se você não tiver pecado Então pode ter a primeira pedra E o que aconteceu? Ninguém a tirou Né? Então É E aí Joana Diz uma coisa Muito interessante Que o julgamento pessoal Que ignora as causas Geradoras dos problemas Demonstra o primitivismo moral Do homem Ainda louco Do seu irmão E ela até diz Que muitas vezes Quando a gente fica Nesse lugar De julgar De apontar O outro Há internamento Há internamento Um sentimento de vingança Que é mostrar Que é mostrar Superior ao outro E aí ela diz O mestre Estabeleceu A famosa imagem Do homem Que tem uma trape Dificultando-lhe a visão E no entanto E no entanto Ninguém sabe Ninguém sabe Das causas Dos motivos Né? Nós simplesmente Nos ocupamos De julgar Sem analisar O que é que está acontecendo? Eu posso até não concordar O que foi que levou Aquela pessoa a agir Ou ser daquele jeito Ou daquele outro jeito Exatamente Eu posso não concordar Com a atitude do outro Né? Mas eu preciso Compreender o contexto O que é que está acontecendo? O que levou? Não é para Encobrir Mas para que eu possa entender E não fazer um julgamento Equivocado A gente sabe, né? Que por trás De todo psicopata Existe uma infância De sofrimento De dor Não é? Não que isso justifique A sua ação Mas mostra Como nós E quando eu falo nós É a sociedade Como um todo Ela é responsável Pela existência Desses indivíduos Que agem erradamente Né? Pelos ladrões Pelos Ditos maconheiros Pelos corruptos Né? Sim, porque Na simples iniciativa De eu ser parado Numa blitz Né? Ou Diante de uma circunstância Qualquer Eu dar um favorecimento Ilícito Em benefício De uma isenção Ou De uma agilização De um processo Que a mim pertence Que é que eu estou fazendo Nesse momento Que é que eu estou alimentando Nesse momento Que energia Está desprendendo De mim Para compor Na psicosfera Já existente Local Pensemos E reflitamos Nisso Não é? Isso Então Porque Emmanuel Continua dizendo O seguinte Que o bom pastor Quem é o bom pastor? O Cristo de Deus O nosso guia e modelo Como está na questão 625 Do livro dos espíritos Ele permanece Vigilante Ele Amando de Deus É quem está No governo de tudo Não é? A gente vê aí A gente sabe Que o nosso país É um país Riquíssimo Em todas as circunstâncias Mas Se há desigualdade Nos extremos Se há Pobreza Se há falta De educação Não é por falta De recursos É porque O alimento Energético Dos habitantes E é Sou eu Também Que estou aqui É Mari Lourdes É vocês Que estão aí Nos acompanhando Nos vendo De certa forma De certa circunstância Ajuda a alimentar Propicia Essa situação Aí E muitas vezes A gente fica julgando Fica jogando pedra Mas o que estamos Fazendo Para dar A nossa Contribuição De forma Mais favorável De forma Mais justa Adequada E acima de tudo Honesta Porque o que falta Muito No nosso Brasil Para ser Um país Melhor É honestidade É a ação Com respeito É a atitude Verdadeiramente Cidadã Com relação As circunstâncias Com relação A aplicação Adequada E justa Da lei Que muitas vezes Se a gente for estudar A constituição Se a gente for estudar A lei Dos direitos Da criança E do adolescente Se a gente for estudar Os códigos Eles São Boas leis Existe muita coisa Que precisa mudar É natural Mas o nosso código Ele é um código interessante Ele é um código Até justo Mas Infelizmente Quem aplica Ou quem vai atrás Da aplicação Sempre vai buscando Uma brecha Para burlar Não pode Né? E esse burlar É desfavorecer É promover Justamente O alimento Do desequilíbrio Da desonestidade Da corrupção Que a gente Tanto diz Tanto grita Tanto diz Não A gente grita Verdadeiramente Que não aguenta mais Que não quer mais Mas as nossas atitudes E as nossas Ações E o nosso pensar Fala Diferente Isso Né? O caminho E o caminho Dessa dor Essa dificuldade A renovação espiritual tão necessária e tão urgente nunca foi tão urgente mudar refletir e mudar para melhor não é? Melri? isso só fechando aqui a parte de Joana quando ela traz que colabora mesmo com a mesma fala de Emmanuel que ela fala da compaixão tem compaixão de quem cai a consciência deles será o seu juiz não cabe a nós sermos juízes mas a consciência de cada um é o seu grande juiz porque a gente sabe quando nós fazemos algo e estamos nesse caminho do autoconhecimento nós temos consciência de que aquilo que fizemos ou pensamos ou deixamos de fazer vai vir à tona e se formos capazes de quebrar o nosso orgulho podemos reconstruir e refazer e assim precisamos ser como os irmãos compreender que também a consciência de cada um será o seu juiz ajuda aquele que lhe constitui punição tolerar o infrator ele é o teu futuro caso não dispunha de força para prosseguir do bem porque ela diz isso porque ela vai concluir agora a tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional e compaixão que receberás quando chegar a tua vez já que ninguém é inexpugnável nem perfeito então na medida que nós aprendemos a ter compaixão porque a compaixão que a compaixão é simplesmente ser o bichinho ah o coitado não é isso compaixão é toda uma estruturação emocional de querer perceber o que estava além das aparências é ter o cuidado de observar o contexto isso é compaixão e além do mais a compaixão é um movimento que vem de mim para com o outro de auxiliar então não misturemos compaixão tolerância com a gente ou passar a mão naquele que comete algum equívoco ou achar que ele é um coitadinho mas compreender a sua dificuldade diante de um contexto e sermos capazes de estender a mão sermos capazes de auxiliar e desenvolver meus irmãos o olhar do Cristo não é? esse olhar meio compassivo sereno compreensivo porque a possibilidade de em cada ação perguntarmos sobre a atitude de Cristo em tal circunstância a exemplo uma pessoa nos ofende brutalmente como Cristo reagiria? como Cristo reagiria? ao pararmos o nosso veículo num farol somos assaltados abruptamente como Cristo reagiria? uma pessoa nos destrata publicamente como Cristo agiria? esse pensar e esse agir é um diferencial de vida porque eu não sei se meus irmãos conhecem um livro muito interessante que tem eu até sugiro para vocês feito por se não me engano três médicos que eu não estou me lembrando agora Evangelho e Saúde a edição que eu possuo é uma edição de capa verde esse Evangelho ele traz várias reflexões interessantes quer dizer esse livro nos traz várias reflexões interessantes a respeito do conteúdo do Evangelho para o nosso dia a dia e a nossa saúde do corpo no aqui e no agora sim porque muitas vezes quando a gente lembra Evangelho a gente lembra como um preparar para a vida que vai vir quando a gente morrer a gente nunca pensa que o Evangelho serve para o aqui o agora até para a saúde do corpo Evangelho e Saúde que heróis contribuindo Magna Vita Mônica Lopes e Wilson pronto os autores viu e dá tem inclusive a venda a capinha verde está do mesmo jeito bonitinha como ela é é fantástico esse livro porque ele mostra minha gente que se a gente aplicar o que nos permite perceber o Evangelho no cotidiano no dia a dia né da nossa vida a gente não vai desenvolver pressão alta a gente vai favorecer o coração para quem não tem um ataque a bruto a gente vai favorecer as nossas células a não enlouquecerem se tornarem uma célula cancerosa né e outras e outras circunstâncias interessantes por isso que eu sugiro a leitura desse livro para a gente perceber para a gente buscar parâmetros tão necessário para a nossa mudança de comportamento na atitude dentro desde o momento que eu estou dentro do ar que eu saio para o trânsito que eu vou para o meu trabalho que eu estou até no meu lazer ou no comércio enfim dentro desse mundo de meu Deus como a gente diz na percepção do que nos ocorre a cada momento e a forma com que o olhar do Cristo nos faria analisar todas as situações no melhor proceder e no melhor e Emmanuel prossegue convém deste modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos atender com perfeição é aquela história que o Cristo fala se você foi convidado a dar dois mil passos caminho dobro se alguém te pedir tua capa dê logo a capa a camisa né é aquela história de a gente não se apegar a pormenores ou a dificuldades ou a as companhias em volta a observação da vida alheia e interagir é claro eu vou interagir eu vou agir no ambiente mas dando o meu melhor e esse meu melhor não é só no referente ao trabalho é no referente à atenção é no referente ao olhar é na referência à alegria de estar vivo de também poder compartilhar o meu saber né de poder dar a minha opinião sempre baseada no otimismo na fé né no comprometimento com a verdade esboçada no evangelho porque como diz o Cristo aqueles que estão no mau caminho aqueles que estão em erro aqueles que estão desfavoravelmente errando e comprometendo mais e mais a sua vida eles também viverão e nós também viveremos para ver a realidade que vamos nós construir dentro do que o evangelho nos proporciona porque cedo ou tarde as pessoas vão ter que mudar e se elas não fizeram o deverzinho de casa aqui ou se nós não fizermos vamos para o degredo né vamos continuar o nosso caminhar bem longe em circunstâncias mais desfavoráveis mais menos confortáveis mas vamos prosseguir porque todos viverão todos permaneceremos em vida continuando o trajeto educacional que compete a cada criatura de Deus né quer falar alguma coisa né então Emmanuel prossegue estamos já chegando no tempinho proposto né no finalzinho nesse padrão de conhecimento e atitude há sempre muito trabalho nobre a realizar realmente não é pouco não é muito trabalho nobre a realizar se um irmão olha o encerramento de Emmanuel para o nosso estudo de hoje se um irmão parece desviado aos teus olhos aos teus olhos aos meus olhos que são mortais né que não tem a percepção na profundidade da circunstância dos porquês fazem o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Carfar não que palavras são essas Melo? que te importa a ti segue-me tu então o que nós estamos esperando para atender a esse convite tão especial do Cristo formulado a cada um de nós né em pessoa porque essa energia ela é individualizada o amor do Cristo apesar de ser na abundância cósmica impenetrável ao nosso sentir e ao nosso perceber ela chega de forma muito especial muito individualizada a cada um dos seus tutelados porque repito que Emmanuel nos lembra sobre o Cristo eu repito que Emmanuel nos lembra sobre o Cristo nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá é isso né fica a mensagem né desse olhar de compaixão de tolerância e nos momentos que a gente se encontrar ainda em dificuldade pela nossa sombra que se projeta no outro passamos como nosso irmão Roberto possamos fazer orações para que os bons espíritos possam nos auxiliar a cuidar das nossas próprias dores e sermos capazes de auxiliar o outro que está igualmente a nós no caminho dessa evolução porque o Cristo é conosco muita paz a todos e boa noite sempre obrigado pela paciência obrigado pela colaboração pelo estudo muito edificante muito especial não é isso na noite de hoje e semana que vem estaremos mais uma vez aqui às 20 horas estudando mais uma obra do conjunto Vinha de Luz com Emmanuel Chico Xavier e Jesus sempre nos congratulando a servirmos e seguir com Ele um beijo no coração e até semana que vem meus irmãos até lá às 20 horas a gente a gente a gente a gente a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto